Música Jogando diante dos reservas do São Caetano, o Paulista empatou por 0 a 0. A atividade serviu para o técnico Ricardo Narusevícios aprimorar o entrosamento da equipe, que estreia no dia 20 de julho contra o Ituano fora de casa. O time está praticamente definido. O jogo treino contra o São Caetano foi o sétimo desde que Ricardo assumiu a equipe. Foram três vitórias, três empates e uma derrota. Música Música Música